Bom dia amigos e amigos aqui do canal Criatório UCS Para quem não conhece o meu nome é Fernando Carlos Espero que esteja tudo bem com todos vocês Que Deus abençoe Nesse dia maravilhoso, final de semana Hoje é dia 13 de agosto Hoje vamos trazer um conteúdo bom para vocês Que tem problema com casca de ovo Uma casca de ovo mole E sem pigmentação, um ovo branco Que não tem com nenhuma pigmentação Então hoje eu vou estar dando algumas dicas Que você pode estar fazendo no seu Criatório Uma dica sobre o manejo O manejo correto Que você pode estar empengamentando no seu Criatório Então preste atenção aí Não pula esse vídeo Fica conosco até o final desse vídeo aí Que eu garanto que vai ser muito conteúdo bom para você aí Então hoje vamos dar início aqui Vamos deixar ali tanto blá 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 E andando direto para o vídeo Então meus amigos, tá aí Nossos ovos aí de codor Você pode ver que a pigmentação dele, ó É legal O ovo com a casquinha dura Mas para ele chegar a esse ponto Você tem que ter o seu manejo correto É, dá uma vitinha gota Uma vitinha gota É um suprimentozinho, ó Suprimento Falero de cálcio Fosfato Também, galera Tá, tô na O aplicamento Desculpa aí Nesse remédio aqui, galera Terramicina Pó Solúvel Contígio 77 Uso Vitarinário Para tratamento das Aficções Bacterianas Do frango Corte Poideira Porém Bovino Suíno Coelho Ovinho E caprino Então Aqui, galera Quando você virar as costas Vai ter todo O processamento Desse material Aqui vai estar explicando O que ele é feito E como é a dosagem Para cada animal Deixa eu ver se dá para focar aqui E já no modo de uso Deixa eu ver se dá para focar aqui No nome Deixa eu procurar Aqui tem todas as quantidades Corretas Esse remédio aqui é aplicado Em 24 horas Aí você vai dizer Fernando Desculpa Agora Estou querendo gripar Então Aí você vai dizer Fernando Para que eu vou usar esse remédio Se minhas cordas Não estão doentes Tudo bem Se minhas cordas Não estão doentes Mas Eu sei prevenindo Antes de acontecer O pior que são as cordonas Quanto mais você prevenir Melhor Então aqui tem quantidade Para cada tipo de árvore Chamada cordona São 2 gramas Para cada árvore Então assim Então assim Eu indico aqui Eu boto o que Eu boto Dois tampinhas De coca cola Em 10 kg De ração pronta Desse procedimento Desse procedimento aqui Já fala tudo Termicina Esses remédios É tudo com sulfato Então é um remédio que é Indicado para todos os tipos de árvores E assim E assim você está Tanto controle Antes de acontecer Chegar a doença A câmera aqui para frente Então Virando a câmera aqui para frente Você vai dizer também Fernando Mas aqui na minha região Não causa essa doença Não tenho Não vi Não presenciei Mas tem vários tipos de doença Que ela é silenciosa Então Você tem o máximo de cuidado No seu criamento No seu criatório Quanto mais você cuidar Bem Quanto mais O seu animal vai agradecer Vai ter Vai estar sempre Saúde Saudável E esses tratamentos Galera É É deficiência de cálcio Como você vê que Seu acordor está pondo Ovo branco Ou então Ovo cascamoro Tudo Está a ver com O cálcio Da sua ração Cálcio Tem vários tipos De maneiras De você estar Aparecendo cálcio Para elas Aqui é um Vitagota Potencial Isso aqui é um Suprimento alimentar Vitagota Que é a vitamina Faria de cálcio Tanto para galinha É Codorno Pato Todo tipo de animal Tem ainda outro Que acabou Meu Que é o ADE Vitamina DE Esse é mais Mais pouco Que é um Mais concentrado Porque ele vem mais Preparado Com mais ingredientes Então Então quando eu estou usando O ADE Aqui galera Eu só uso 10 gramas De ADE Para cada 10 quilos De rações Sendo isso 1 grama por cada quilo De ADE Fica aí a dica Presta atenção Se você não ficar Atento ao vídeo Aí meus amigos Vocês vão perder Então É por isso que eu peço Às vezes Quando vocês Vejam o vídeo Até o final Para não perder nenhum detalhe Porque depois Você vai estar perguntando No vídeo Para que serve Para que é Porque se não acompanhou O vídeo Do começo ao fim E você acompanha O vídeo Do começo ao fim Você está por dentro De tudo E bem E bem Como é Diz assim Bem consciente Do que eu estou falando Nos vídeos Então O que eu peço A vocês Começando com o vídeo Até o final Não pule não Para chegar na etapa Vem o vídeo Do começo Até o final Então Esse suprimento Aqui Ele vai Ajudar na deficiência De cálcio Das suas aves E vai dar Dando a melhoria Do vacabulismo Da ave Dentro da ave Também Porque ele vem Um pozinho E esse pozinho Tem umas pedinhas Dentro E essas pedinhas Vai estar No sistema Ajudestivo Da sua ave Onde fica A moela Vai estar Triturando Aquele alimento Que ela come Durante o dia A noite Aí essa moela Vai ficar sempre Triturada Os alimentos E não vai estar Tendo Como é disso Problemas Como diarreia E várias Algumas coisas Que o seu Vacular Ajudestivo Desculpa Que eu não sei Falar muito bem Essas palavras Ajudestivo Da sua ave Vai estar Corretíssimo Trabalhando Corretíssimo Porque você está Adquirindo cálcio Como você percebe Que a Suas codornas Estão com deficiência De cálcio Primeiro Pena As penas Caem Segundo Começa Uma bicar As outras Isso é Falta de De cálcio Na ração Começa Começa Comer as penas Das codornas Uma das outras Porque Através Das penas Das codornas Há um Fultinho De cálcio Naquelas penas Dessas codornas Então uma Fica Judiando Da outra Aí começa Aquele Aquela briga Canibalismo E também Vou estar mostrando Em outro vídeo Como você está Desbicando As codornas De uma maneira Simples Não está machucando Ela Está sangrando Nem nada Mas deixa Para o próximo vídeo Esse vídeo Aqui É sobre O cálcio Dos Seus codornas E como você Tem um ovo Bem concentrado Com pigmento E não tem Aquele ovo branco De casca mole Nem é assim Casca mole Tem uma casca dura Isso vai dar Para ouvir No vídeo Eu batendo Aqui Casca durinha E também Através Desses ingredientes Que você Adquire Em caso De Apecuária Em caso De rações Você vai Estar Estimulando Suas codornas A ter O crescimento Normais Tem uma cordona Com ganho De peso Normal E tem a cordona Saudável Mais alegre E mais Atrotiva Para estar mais Atenta Então galera Tem essas Três formas Que eu mostrei E tem mais outra Vou estar procurando Aqui E tem mais outra Ainda Deixa eu ver Se eu acho Aqui simples Isso aqui Eu guardei ontem E eu não sei Onde eu coloquei Ali Galera Isso aqui Galera É um poderosíssimo Calcio natural Para quem não sabe Isso aqui É casca de ovo Aqui em casa Eu vou com muito ovo Não é que Carne está cara Com muito ovo Então eu vou Vou lavar essas cascas Deixo no sol Aí eu pinico Desse jeito Aqui Nunca dê Suas cordonas Desse jeito As cascas Triture No liquidificador Só aquele pozinho Mesmo Como se fosse um pozinho De ração Só o pozinho Do liquidificador Porque se você der assim Vai estar incentivando Suas cordonas Não está bicando O ovo Como eu estiver pondo Então Triture E misture na ração A proporção É a mesma Você pode estar usando Até um pouquinho mais Carca natural Você pode estar usando Até 20% Ou 40% Isso que significa 30 gramas 40 gramas Em 10 quilos Você pode até usar 50 gramas Desse Casca de ovo Triturada Como ela já É uma coisa natural E aqui Está o nosso lindo resultado Olhem hoje de manhã Está essa beleza Aqui nessa postura E através Desses calços Também galera Você vai estar aumentando A sua taxa de inclusão E sua taxa Do ovo fétil Vai estar mais Hospitalizado Porque sua cordona Vai estar Mais saudável E mais apta Para ter o cruzamento Do macho Com a fêmea Fica mais O macho Fica mais atrativo E a fêmea Fica mais forte Para estar Gerando esse brilhão Que vem para cá Para o ovo E através Desse brilhão Que gera o pindinho Então Várias manias Várias manias Várias Tratamentos Desses tipos De De cálcio E vitamina A A D É Que é uma vitamina Já Pronta Pronta Assim Que tem mais Ingrediente Que aqui tem Mais ou menos Quatro ingredientes Mas a vitamina D Ela vem com mais Grandinente Que se saca aqui De fora de cálcio E também Galera Através Dessa farinha de cálcio Se você Usar Calcário Calcítrico Você pode Estar pegando Esses Esses farinhas de cálcio Que ela Que é um quilo E está trocando Pelo cálcio Calcítrico De sua ração Porque as vezes A pessoa Confunde Calcário Calcítrico Com calcário Dormoníquo Que é um calcário Que é usado Para a área De Agricultura É para ovo Para a manga Que é para vocês Confunde Então Aqui não tem como Você confundir Se você usar Em 100 quilos De ração Se você usar 5 quilos De calcário Calcítrico Você está usando 5 quilos Desse Calcário No lugar Do calcário Calcítrico E assim Você vai ter Uma Como é Diz Uma ração De qualidade Então Eu já comecei Com esse Já comecei Com ADE Vitamina ADE Então Eu vou estar Lá para o futuro Daqui a um mês Ainda Eu vou estar Roupando minha própria Ração Por causa De que Através da minha ração Onde vai gerar Mais lucro Para mim O carro Que Através O maior É O maior desafio Do criador É o preço Das rações Isso Você pode procurar Todo criador Que o sumo É a parte Que pesa Mais no bolso Nem dentro Da energia Porque a energia Aqui Vem uma Uma Validade É pouquinho O aumento Da energia E você Fazendo Uma chocadeira Com qualidade Ou então Comprando uma chocadeira Com qualidade Você quase Vai sentir no bolso Essa Alta da energia E o ranch Você tem que estar Preparando Seu animal Para você ter Uma taxa de cruzão Boa E ter um animal Que esteja com O seu cálcio E sua vitamina Dentro do seu corpo Completa Para estar gerando Um bom Redimento E uma boa Uma boa produção Dos seus ovos galados Se for para ovo de consumo A maioria Pode fazer Até a mesma coisa Porque assim Você vai ter Uma taxa de alta Produção E uma taxa De alta De incubação Através do seu Tratamento É o que vem Seu rendimento Então Toda vez que eu falo Aqui galera Tem muita gente Que vai pegar Esse pacote aqui E vai botar Exageramento Ele usar 20 gramas Por 10 quilos De ração pronta Vai querer usar 60 50 Isso não pode Porque o carro Você está dando Um cálcio Exagerado Então Você não pode fazer Coisas Que não são Adequadas Então Cada tratamento Tem sua Como ele diz Vamos dizer assim O remédio que você compra Não tem uma bula Pronto Aqui atrás É uma bula Como você vai estar usando Da maneira correta Para o seu animal Tanto para galinha Pato Guiné Carvalo Ganso O que você tiver Aqui vai estar tendo A proporção Correta Para você estar usando O seu animal Não importa se é codorna Se é pato Se é galinha Se é peru Galinha da angola Aqui perto Ele chama guiné Então Cada proporção De cada animal Aqui tem A proporção correta Que você está usando E a Crescentando Em sua ração Então O vídeo Hoje é isso aí Para todos os meus inscritos Quer dizer muito obrigado Todos os meus amigos Aí Espero que todo mundo Esteja com Deus Que Deus esteja abençoando Nesta manhã De sábado Dia 13 de agosto Então Eu quero pedir Sua ajuda aí Que para nós Aqui do canal Criatório CS Nós fizemos um desafio Que nesse ano Caçamento Está chegando aí Até mil inscritos Mas Para não bater Essa meta Pessoal Nós precisamos muito Do apoio De todos vocês Que são inscritos E a inscrita Do nosso canal Porque Se não fosse você Então está chegando Nesses 420 Através de todos vocês Que estão ajudando Apoiando Nosso projeto O nosso criatório O nosso canal Que nós estamos chegando Mais longe Para mais pessoas Então Eu peço a vocês Mais uma ajuda A vocês aí Para estar compartilhando Esse vídeo Para todas As redes sociais suas E assim você vai estar Ajudando nosso canal A crescer E cada vez que nós crescem Cada vez as pessoas Aprendem Porque o YouTube Do nosso canal Vai sempre trazer Melhorias Qualidade E Curso Baratear Baratear Curso Custo De rações Em seu Criatório Em seu projeto Criatório Então O que nós puder Baratear Sim Baratear Consciente Também Consciência Que está Barateando Mas está Tendo uma Ração de qualidade Não adianta você Baratear A sua ração E não tem uma Ração de qualidade Porque O preço Você vai pagar Aqui E aqui Se você não tem Uma ração De qualidade Bem balanceada Se você botar 150 Ovo aqui Só vai nascer 3 Por que? Porque você não tem Esse cuidado Tem um preparo De ração E tem Nem que seja Comprada Uma ração pronta Mas uma ração De qualidade Balanceada De cada Função É Cada Indado de Codono Tem sua ração Própria Então É isso Eu agradecer A todos Que Deus Abençoe A todos Quem não for Inscrito Esteja se inscrevendo Para nós Bater essa meta Esse ano ainda E peço Muita ajuda De vocês Peço Seu pai Seu irmão Seu irmão Que esteja aí Se inscrevendo Nosso canal Dando essa força Para nós Estar chegando Mais A mais longe E mais pessoas Estar acompanhando Como ter Sua criação Porque tem muita Gente que tem Desejo de criar Mas não sabe Começar A primeira coisa Que eu digo É coragem É coragem Que você vai longe E o resto De mais Deus Proverá Então Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreve no canal Ative o sininho Da notificação E assim Você vai estar Recebendo mais vídeos Como eu estiver lançando E eu estou Vai estar notificando Quando tiver mais vídeos Novos no canal Então Quero dizer Desde já Muito obrigado a todos Todo mundo Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui galera Até o próximo vídeo Fui meus amigos Até o próximo vídeo